Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FC. Tamo aqui hoje, Fabianinho lá atrás, Cristianinho aqui. Deixa eu até desligar o carro pra não poder gravar, podemos usar a gasolina. Família, tamo aqui hoje com o Renaultzão Clio. Pra quem viu aí no vídeo, a gente lançou um Renault Clio aí, né mano? Cliozinho, dá 200 por hora. E a gente vai entrar aqui agora na rodovia, família. E vai fazer, tipo, hoje vai ser o que mano? Ponto positivo, ponto negativo, né? Vai ser a opinião do dono. A opinião do dono, família. Vai fazer o que? Um mês que eu tô com o carro? Faz mais de mês já, né? Faz um mês mais ou menos aí que eu tô com o carro. É porque os vídeos demoram pra sair pra vocês aí, mas vai tempinho já que tá. Família, então eu já andei bastante com esse carro, mano. Eu já sei mais ou menos aí o jeito que tá o carro, né? Já sei o quanto ele é bom, se é ruim, o que tem de fazer, nada. Família, só tô passando aqui também pra falar pra vocês que tipo assim, esse carro aqui é provisório, né mano? Esse carro aqui, né? Tipo, mano, esse carro aqui é provisório no canal. É um carro que eu peguei aí. Era sonho também. Mas vamos ter que desfazer dele logo, logo aí. Eu vou estar fazendo o vídeo pra vocês. A gente não sabe ainda o certo. Eu, na verdade, não sei o certo ainda que eu tô com os planos aí em mente. Mas vamos ver aí o que vai dar. Mas isso é pra um próximo vídeo aí. Então, família. A gente vai pegar aqui. Agora vai pegar a BR. E eu vou estar passando pra vocês um pouco aí do ponto positivo de ter um Renault Clio e o ponto negativo de não ter. Entendeu? De não ter? É. De ter e não ter. Ponto positivo e ponto negativo. Que eu vou passar pra vocês aqui do carro. Fechou? Então, ó. Ponto positivo de ter e ponto negativo de não ter. Quer dizer que se não tiver, é ponto negativo. É verdade. Se tiver positivo. Então, vamos partir pro vídeo aqui que já enrolau demais, mano. Então, partiu pro vídeo aí. Em 3, 2, 1. Família, então vamos aqui. Partiu pro vídeo. Tem até corte. Tem cortão de giro. Primeiro ponto positivo. Corte de giro. Aí, ó. De zero a cem, em menos de dois minutos. Família, ele é um carro que, tipo assim, em vista do meu Gol que eu tinha, ele desenvolve muito bem. Ele desenvolve mais rápido, né? Mais rápido, tá? Família, esse carro aqui, ele tem 78 cavalos, tá? É um motor 1.0 High Flex, que é um dos melhores motores que tá tendo na linha do Clio, tá? Esse carro aqui, rapaziada, ele tem vários pontos positivos. E também tem alguns pontos negativos. É mais ponto positivo do que negativo, Família, certo? Vamos lá pro ponto positivo desse carro. Rapaziada, em questão do Gol, eu percebi que esse carro aqui, o que eu posso falar, mano, como opinião de dono? Ele é muito mais esperto e muito mais rápido em questão de retomada do que o Gol. Você tá de quinta aqui, você pisou, ele, tipo, responde rápido, entendeu? Não é que nem o Gol que, tipo, o Gol pisava, ele dava uma afrouxada e não ia, tá? Na pista, eu sinto que ele é um carro que não vibra tanto, tá? Não vibra muito. Apesar que o Gol, tipo, passa bastante barulho também, eu vou mais, tipo assim, como que eu posso dizer? Fazer comparações com o Gol aí que eu tive, Família, tá? É porque o Gol também é um carro que muita gente conhece, então é uma base boa, né? É. Então, Família, o Gol, ele passa bastante barulho, tipo assim, em questão do asfalto, ele passa bastante barulho pra dentro do carro. Já o Clio não passa tanto barulho igual o Gol. Ele passa também um ruído pra dentro do carro, mas não é tanto igual o Gol passava, entendeu? É, como eu falei, ele é um motor muito mais forte, o Gol, se não me engano, ele é um 16 válvulas, com 70, acho que 74 cavalos, esse aqui acho que tem na faixa de uns 80, tem que olhar na ficha técnica, mas se não me engano é 89, alguma coisa assim. É, 79 quer dizer, alguma coisa do tipo, Família. É, esse carro aqui também é 5 marchas, normal, igual os outros carros, porque tem uns Clio que saiu algumas linhas, eu posso estar falando coisa errada aí, Família, pra vocês, mas se não me engano são alguns Clio de 4 marchas só, tá? Esse aqui é um 2008, tá com 162 mil rodados só, tá? É, o que mais que eu posso falar? Em questão de cidade, Família, na cidade, ele é um carro, tipo assim, que eu achei muito bacana, entendeu? Em questão do Gol, ele é mais pequeno que o Gol, tem essa questão, ele é muito mais pequeno que o Gol, é, pra cidade, pra você estacionar, pra você andar dentro da cidade, é muito melhor do você se andar, entendeu? Tipo assim, qualquer vaguinha você consegue se encaixar nele. Então acaba sendo um ponto positivo e um negativo ao mesmo tempo, né? Então, tipo assim, é o espaço por dentro, é muito tipo, eu vou entrar depois num ponto negativo. Mas é um ponto positivo que você estaciona em qualquer lugar. Você estaciona em qualquer lugar, ele é um carro bem, como que eu posso dizer, íngreme, como o povo fala. É, suspensão dele, Família, que eu posso falar, uma suspensão bem macia, não é uma suspensão dura igual a do Gol, a do Gol também eu percebi que, tipo, é uma suspensão mais rígida, mais dura, tá? Só que o Gol de estabilidade pra curva, essas coisas, tipo assim, é melhor que isso daqui. Então é um ponto negativo, vamos lá. Agora eu vou começar a falar um pouco do ponto negativo, que é a questão da suspensão. A suspensão do Clio, ela é um pouco suspensão mais mole, então isso acaba afetando um pouco nas curvas. Já o Gol tem a suspensão mais rígida, então já é melhor pra curva. E eu percebi que esse carro aqui pra curva já não é tão legal. Fechou, Família? Outro ponto negativo desse carro, retrovisor, é o ponto negativo que eu mais detesto desse Clio, na real, Família. Os retrovisores dele, mano, foi o que cagou nesse carro, na real, foi o que cagou. Por que, Família, que cagou? Porque esse carro aqui, os retrovisores dele é super pequeno. Você vai estacionar, mano, você não enxerga direito, você vai estacionar, você não consegue enxergar direito o nosso retrovisor, porque é muito pequeno. Tenta mostrar ali pra você ver o governo. O retrovisor dele é muito pequeno, Família, então, tipo assim, é muito ruim de pilotar esse carro aqui, em questão de retrovisor, porque você não tem tanta visão, tá? O outro ponto negativo que eu acho dele é o painel. Depois eu vou tirar a foto e vou mostrar pra vocês no vídeo, aí vai estar aparecendo pra vocês. O painel dele não marca igual aos outros carros, que é, tipo assim, marca... Onde tá 90 por hora desse carro, no Clio marca... No Gol marca 80, então eu acho que esse ponto é um pouco negativo. Porque eu não curti tanto, entendeu? Essa mudança do painel, dos números ali do painel. Agora o ponto positivo, que, tipo assim, voltando de novo aos pontos positivos, eu tô falando pra vocês ponto positivo e ponto negativo. É, eu ia fazer só ponto positivo, mas agora eu vou fazer meio que uma bagunça aí pra confundir um pouco a cabeça de vocês. Então, tipo assim, ó, o ponto positivo dele aqui também é em questão de consumo. A consumo dentro da cidade, pelo que eu fiz, ele tá fazendo em faixa de 12 por litro na gasolina. No álcool ele faz na faixa de 9 a 10 por litro, entendeu? Já na rodovia ele chega a fazer na gasolina 19, 20. Vai depender do seu pé, família. Faz 19, 20. No etanol ele faz na faixa de 16 a 17 por litro, entendeu? Então é um ponto bem positivo desse carro, porque é bem econômico. E é uma coisa que, tipo assim, mano, por vista de outros carros, né, é muito econômico. É, já o Gol, o Gol, eu vou ser sincero, o Gol, ele fazia na faixa de 10 por litro na rodovia. Ainda fazia 10 por litro, é, motor 1.0, pra vocês terem noção, família. É, fazia 10 por litro na rodovia. Então quer dizer que, tipo assim, o Gol é beberrão. Tipo, gastava pra caramba. Agora tem a opinião de dono, que é aquela. É, você teria um carro desse? Família, eu tô com esse carro, como eu falei pra vocês, é temporário esse carro aqui. Eu vou falar no vídeo aí pra vocês essa questão. É, como eu falei, né, Cristiano? É, eu já peguei o carro com pensamento de ser temporário. Não foi um carro, tipo assim, eu vou falar. Não vou ficar com bastante tempo. É, esse carro aqui, o máximo que eu vou ficar com ele é um ano. Ou nem isso, às vezes até dois meses, que já tá com um mês comigo. Então quer dizer que, tipo, ir mais dois meses pra frente, não sei. Vai depender aí do decorrer dos anos, entendeu? E dos meses. Então, família, tipo assim, é, eu, mano, se fosse pra mim ter outro Clio mais novo, eu teria, entendeu? É, e teria um do mesmo ano desse também. Porque é um carro econômico, barato, em questão de manutenção. Tipo assim, eu já fiz manutenção nesse carro aqui, algumas manutenções que foi preciso fazer. Todas manutenção barato. O único problema dele, família, que eu acho em questão assim, é você encontrar peça, que é um ponto negativo. É, como ele não é muito, tipo, em linha, você entendeu? Você não vê ele muito facilmente no dia a dia. Porque as peças dele acabam que, tipo assim, você vai num lugar pra você pegar é só por encomenda. Porque, tipo assim, os caras não costumam muito ter as peças dele. É, às vezes na cidade grande vocês acham. Mas aqui, que é a cidade de Camanducaia, né, mano? Quase já não tem nada. A cidade de Camanducaia é... Você não acha nada. Às vezes você vai numa padaria comprar pão, não dá aí. É verdade. Então, mano, isso daí... Isso daí é uma coisa que, tipo assim, é bem complicado em questão do Clio. Mas também, tipo assim, se você catar e chegar e falar, não, quero ir por encomenda, você consegue. Entendeu, família? Então, no meu ponto de vista, tipo assim, pra vocês, eu recomendo muito esse carro em questão de economia, em questão de quem não se importa muito com um carro pequeno. Entendeu? Porque o ponto negativo desse carro, que é super negativo, é questão de espaço, família. Eu vou mostrar pra vocês o porta-malas dele depois, assim que eu parar. Eu vou mostrar o porta-malas e vou estar mostrando pra vocês o espaço interno dele aqui dentro, tá? Esse carro aqui, família, eu vou ser sincero. Tipo, quem vai lá atrás, vai totalmente apertado. Pra quem gosta de banco lá atrás, entendeu? O meu banco aqui, família, dá pra ir um pouquinho mais pra trás pra mim. Mas eu puxei um pouco pra frente por causa do meu primo que tá aí atrás. Entendeu? Então, tipo assim, acaba sendo que um carro muito apertado. Eu não curti tanto a questão do Clio por esse motivo. Mas pra quem gosta de um carro confortável, macio e que se comporta bem em estrada de terra, assim, estrada mais rural, o Clio é uma boa opção. Entendeu? A única questão dele que eu acho bizarra, mano, é a questão do retrovisor que eu falei pra vocês e o espaço interno dele, tá? Aí eu já vou parar o carro aqui daqui a pouco pra vocês, tá bom? Daqui a pouco eu já paro o carro pra vocês. Vou mostrar pra vocês o espaço interno aí pra vocês verem. Mas, então, os pontos positivos do Clio são esses que eu falei pra vocês, tá? Que são a questão de economia, são a questão de várias coisas, entendeu? Vou botar a pontuação na tela do vídeo. Aí vai estar tudo os pontos positivos e pontos negativos do Clio aí, fechou? Então eu vou parar o carro aqui daqui a pouco e já vou mostrar pra vocês o espaço interno, fechou? Então eu já vou botar o vídeo. Família, então a questão que eu falei pra vocês, ó, o espaço interno aqui atrás. Mano, pra quem é grande, tipo assim, que nem eu, fica assim, ó, com o joelho encostado no banco. E a posição do motorista é essa daí, ó, que vocês estão vendo. Então, o Clio tem um espaço interno muito pequeno. E a questão, eu falei do retrovisor, família, ele é bem pequeno. Então essa questão do Clio acaba meio que, tipo assim, não sendo tão legal. Esse carro aqui, ele tem dois vidros elétricos na frente, tá? Os atrás são vidros manuais. A frente, é, daí no caso, a direção dele é a vácuo, tá? O freio também, é, freio bem mole, sem sal, é, bem sensível o freio dele, acelerador também, bem sensível, embreagem também. Os câmbios dele, é, câmbio de marcha bem curta, tá? É um ponto positivo dele também, é, que eu gostei bastante. A instabilidade dele também é boa, só não é tão boa igual o Gol pra curva, tá, família? Eu vou estar mostrando o porta-malas aqui pra vocês. Que é um espaço também bem pequeno, que eu não curti tanto, tá? A questão do espaço do Clio. Família, o espaço interno do Clio, ó, ele tá bem sujinho, porque eu andei carregando as coisas, mas é bem pequenininho também o porta-malas dele, tá? Nem se compara com o porta-malas do Gol. Então, o carro é esse daqui, tá, melhor. Cliozinho é esse daí. Mais, 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 esse vídeo, né? Família, então, tipo assim, é, como eu posso dizer, os pontos positivos dele vai estar passando na tela aí, acho que o meu primo aí vai estar colocando lá, né, mano? Vou colocar a lista aí pra vocês. Aí tem o ponto positivo e o ponto negativo. O ponto negativo dele é algum ponto bem pouco, né, família? A maioria dele é ponto, é, negativo, é positivo, quer dizer, ponto negativo é bem pouco. É, o carro, mano, eu posso ser sincero com vocês, faz pouco tempo que eu tô com ele, um mês e pouquinho, um mês mais ou menos, mas o carro em questão disso, tipo, é sensacional. Um carro muito bom, econômico, pra quem quer economia, esse carro aqui é um dos melhores, que até agora que eu tive foi dois carros só, que é o Gol e, no caso, que foi um Clio. Mas eu já andei, já tive experiência com CrossFox, com Fox, com Jetta, esses outros carros também já tive experiência aí e eu já sei que é bem beberrão esses carros, entendeu? Então, um dos carros mais econômicos que eu acabei achando até hoje foi o Cliozinho aqui. Pra quem gosta de carro econômico, compacto, vai no Clio, que é uma boa opção. Ou se eles quiserem, até o Carro Vlog aí, ó, tem um vídeo que nós fizemos, lembra, o primeiro vídeo de carro que nós fizemos no canal é da Paleo Adventure, que tá ali, a Paleo Candy. Também é um dos carros mais econômicos que tem. É, um dos carros mais econômicos que tá tendo aí, o Paleo Candy. Mano, quanto que ele faz por ele até? Na cidade tá fazendo 7 por litro. Na cidade faz 7 por litro só, realmente. Na rodovia faz 9, 10. Então, é um carro que, tipo assim, compensa, entendeu? Zoeira, família, nessa faixa. Mas, é, nessa faixa mesmo, mas também é 1.8, né, família, né? Se compara com 1.0, entendeu? Então, acho que esse é o vídeo, mano. Acho que não tem muito o que falar de carro mais. A questão dele é essa daí, que eu falei, os pontos positivos e negativos. Era só isso mesmo que eu queria falar no vídeo, fechou? Então, esse foi o vídeo, espero que você gostou, se você gostou, deixa muito seu like. Acompanha a gente nas redes sociais que vai estar aparecendo aqui embaixo. Tamo junto com o Leandro, um abraço e fui.